do canal se inscreve no nosso canal aí dá um like mas a reforma do do bichão aí já ficou 0 0 0 0 0 0 0 0 o muque aí é formadinho é vocês verem aí o petróleo é assim se você não reformar você mata o carro aí é seis meses infelizmente que não roda na estrada que roda dentro do mato dentro da lama é por isso que é o traçado tá com esse pneu 1100 senão lá mesmo ele ficou 295 nem serve certo tem carro 295 aqui não não tem a mesma qualidade certo mas aí o veículo ficou novo trouxe aí pra vocês só pra vocês verem aí eu mostrei a frente vou abrir aqui e dentro colchou ó o show de bola aí é seu clove na quarentena mas tá protegido né seu clove tá dando um terminando dá o grau aqui por dentro aqui e tá com cheiro de novo só botar aquela escala aí agora aqui no lugar de chuva o mais forte abraço a todos aí dá um like se inscreve no nosso canal aí e até o próximo vídeo aí e aí